É mais um! Esqueci de desligar o ventilador. Vocês devem estar ouvindo um barulhinho. Precisamos conversar sobre isso. Com licença. Recebi muitas críticas sobre o áudio do Gameflays ultimamente. E acho que... Opa, dá pra pular o prólogo? Show, hein? Que é o ponto. E assim, críticas totalmente infundadas. O áudio sempre esteve muito bom. Não sei porque desmoralizar, perseguir o canal. O áudio sempre esteve ótimo. Mas vamos seguir a vida aí. Quem quer reclamar, vai reclamar de tudo. Esse aqui hoje é o Ori e a Cidade Cega. Floresta Cega. O jogo é bonitão. Já gostei que dá pra pular o prólogo. Até agora só foi apresentado ao botão de pular. Vamos lá. Opa, que porra é essa? Pô, eu consigo pular isso aqui? Qual foi? Tem um dash? Não tem botão de dash. Que tristeza. Bom, evidentemente não tem dash. O que é pra lá? É um jogo... O que que é? Ah, tá. É um jogo árabe. Você é da direita pra esquerda. Caralho. O jogo é bonitão, hein? Qual foi? Tá, isso mata também. O jogo é bonito. O computador deve estar pelando, tá? Pelando. Foi bem recomendado. Tô achando meio dificinho, hein? Eu botei no normal. O que é isso aqui? Ah, eu desci. Interessante. Se eu descer aqui eu vou morrer. Pode cair? Pode cair. Opa, se eu cair na água eu morro? Ah, não tem fase d'água. Pô, bem feitinho isso aqui, hein? Tem vontade de ficar pulando esse bagulho o dia todo. Quase afunda. Se eu quero matar também? Tudo mata nesse jogo? E não. Peguei vida. Esse negócio de pegar a vida, assim... Não é a melhor das coisas, mas tudo bem. Talvez não tem ponto. Tem esses bagulho maluco. Peguei. Sou o Link. Salvei o jogo. Parabéns pra mim. Bom, essa jogabilidade até agora é bem fluida. Gráfico. É o Link? Ih, cara. É igual Mario? Pula em cima? Cadê o bichão? Cadê? Isso é Regão, vaza, vaza. Não, vaza em cima não. O que eu faço? Morro só. Vou ficar dando olé nele. Vem, vem, vem. Tunel bichão. Olé, olé. Hihi, seu trouxa. Chega aí, sobe aí. Tunel bravo. Como é que eu mato ele? Estou apertando nesse momento todos os botões. Ih, rapaz. É tipo quebra cabecinha. Esse boneco me lembra? Deve ter um pokémon assim, mano. E muito texto aí, já perdeu o ponto. Texto não, cara. Jogo é pra jogar, se eu quiser ler eu vou ler... Vou ler livro. Vou ler coisa séria. Jogo é pra jogar. Entendi nada, foi bonito. Caramba. Ih, carai. Vem, vem. Tem poder, gostei. O poder é bolado. Vem, vem, eu tenho poder rapaz. Vem na mão, vem na mão. Ah, tem mapinha, eu escolho pra onde eu vou. Caralho. O que é isso? Achei a árvore do espírito. É isso aqui, claramente. Ah, eu vou ganhar uma habilidade, ó. Tô quase ganhando uma habilidade. Poderzinho. Ah, aqui ó. Poder. Cadê meu poder? Ah, eu posso escolher qualquer merda. Quick Flame. Valeu. Obrigado. Eu entendi o que que eu faço. Ah, tá. Eu atiro. Eu nunca sei pra onde eu tenho que ir nesse jogo. Eu sei que tá todo mundo fodido agora. Eu tenho... Poder. Esse aqui se eu pular em cima eu ganho alguma coisa, não é? É... É isso, mexe comigo pra você ver. Seus otários. Eita, eita. Ali em cima vai ficar sem. Ah, agora eu destruo tudo, é isso? Tava todo mundo em paz. Chegou o bichinho aí e matou geral. Não sei se eu... Caralho. Agora eu consigo destruir aquele baguleco lá. Ah, o jogo é inteligente. Malandrinho. Até agora não tá me lembrando de jogo nenhum que eu joguei na vida. Mas tá legal. Eita, o que foi isso? Ganhou um... Chart. Pô, mas esse negócio de ficar apertando um botão e solta um botão... É meio apelão, né? Não precisa de habilidade nenhuma, é só apertar... Ah, muito historinha. É só apertar qualquer coisa. Não sei se é positivo ou não. Ih, rapaz. Que estranho isso. Quero abrir essa porra, vai. Ah, precisa de dois troços. Lamentável. Tá aqui. Não. Ah, dá pra matar essa porra? Tem que pular. Ah... Ah... Entendi, ó. Vai, cara. Ah... Complexo, hein? Não precisa de inteligência e pistura não. Agora eu abro o bagulho. Ah, isso aqui é tipo um tutorial bem mongol. Morre! O que vai se eu pegar o que é? Ponto, né? Quero saber de quanto. Tá, já caí. Mas aqui embaixo. Aqui embaixo? Aqui embaixo. Bora. Quero passar. Eu tenho a chave. Vambora. Não tenho tempo pra perder, não. Morreu, morreu. Eu quero ir pro espírito da caverna. Que isso, meu amigo? Morre aí, tranquilo. Ai, ai. Cara, a música é bem monótona, hein? Vem, 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 vem. Os barulhinhos de vento. Sei lá. Não é do meu maior agrado não. Não sei nem onde eu tô agora. Tem que botar tudo? Ah, eu ganhei o ability tree. Se eu vier aqui... Acho que se eu vier aqui... É. Mas não tem nada. A musiquinha é monótona, o gráfico é muito bom. Sei lá se eu vou ter vontade de jogar isso aqui de novo. Vou pegar os pontos, vai. Ah, os pontos contam pra habilidade. É inútil, mas nem tanto. É... O que mais que eu vou falar? Esqueci. Vou olhar minha lista aqui. Tem poder. Não tem ponto. Pode meio que morrer a vontade, né? Positivo pra caramba. É... O gráfico é show. Difícil, mas nem... É, é dificinho, mas dá pra jogar. Não dá. Se não for deprimentar o creme do sexto. Ele é longo? Porra, se esse jogo não é longo... É só um micro-ondas, né? Porque... Tem que ser longo pra cacete. Não sei se eu quiser cortar a camada, não. Ih, não dá. Achei um bagulho. Vontade de jogar? Não sei, até agora... Tô achando muito... Muito complexo. Vou salvar o jogo, cacete. Não, vamos salvar, vai. Vai que é importante salvar. Esse bagulho é um pokémon, com certeza. O Ori, com certeza, é um pokémon. Que a gente não conhece. Se não é, vai ser. Ele tá ficando abusado já dos pokémon diferentes. Esse bichão aqui que me matou... Acho que foi. Ué, já morreu? Tá bom. Ah, ali em cima tem um... Não, você é burro, cara. Por que eu pulo essa porra? Ah, eu tenho que puxar. Licença, licença. É lá embaixo. Nem sei por que eu fiz. Ah, caô que eu tenho que abrir de novo. Meu Deus! Pô, isso tá errado. Tem que ir de novo. Vou salvar o jogo e botar uma nova habilidade. Porque eu sou habilidoso. Sparkflame. Com certeza. Acho que tá uma chave... Ah, a outra tá aqui, é verdade. Não tá tão difícil não, família. Vamos lá. Tá mole. Parece a porta de Moria. Ah, vai levar a Moral, Moral. Ih, rapá. O poderzinho agora tá bolado. Morreu, velho. Caverna do Espírito, com certeza. Esse que me matou na última vez, não foi? Caverna do Espírito. Aqui tô com medo. Ai, precisa de novo de chave. Pra descer como mesmo? Eu não me garantir a porrada aqui antes. Pô, roubadão. Tô mal longe. Tomou longe da parada e... Nada a ver isso aí. Esse poder eu achei apelão. O jogo é isso. Você anda e... Eita, gostei do efeito, hein, rapá. Esse aí garantiu, pô. Esse aí garantiu o 10 do gráfico. Isso aí... Não. Ah, eu falei que o jogo era tudo igual? Na porra nenhuma. Vem, vem. Seu no bichão, vem. Ficou tenso agora, hein. Mentira, ficou tenso porra nenhuma. Ih, tem um bagulho aqui. Não tinha visto. Também não sei pra que serve, mas... Pra alguma coisa serve. Sobe ali, imbecil. Esse bicho às vezes é burro, hein. O que é isso aqui? Ah, é pra eu matar. E agora? O que eu faço aqui? Choro? Choro, né? Não sei o que eu faço. Nem queria estar aqui. Mas eu gostei do bichinho ali na frente. Foi irado. Ah, deve dar pra descer aqui, hein. Quase sim, me fudi. Olha lá! Nem tinha visto o bichão, já tirei lá. Não tem problema nenhum. Opa, ganhei um ponto de habilidade. Vou pegar um... Ué. Tem que ter outra parada. Peguei um... Vamos lá. E aí. O bicho fala grūs. Ah, historinha não. História não. História não. História não. Bora, 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 bora. Vida curta, parça. Bora! Tenho que ficar andando aqui. Há, bora, bora, bora. Eu vou pegar o bicho. Bão, bora, bora, bora. Absoluta luz. O espírito da árvore. Agora eu sou o boladão. Agora eu tenho os poderzinhos mais maneiros. Só falta prender o dash. Isso aí conta, pô, escala a parede é poder. Prefiro o do Knuckles. Agora a música deu uma melhorada, mas não assim... Pagaram muito pro designer e pouco pro compositor. Tudo bem, te perdoe o erro. Isso! Fala capeta. Ó! Achei que ia dar não. Não filha. Não subi nas árvores não. Sobe. Bate um troço dele. Até enquanto eu escalo. Olha como é apelão e agora peguei o imã. O bichinho agora é imã. Não precisa nem preocupar em pegar mais. Toma. Tinha que chegar naquele paredão que eu cheguei uma hora, né? Ih, as ruínas paleolíticas. Na cagada achei um pedacinho lá da... Não, não tem. Deve ser essa porra aqui. Achei que era uma coisa e outra. Bacana, bacana. Ah não, é aquilo mesmo. Fica aí, pedra. Vou pegar porra nenhuma. Ih, esse aí soltou uma... Olha, imóvel. Morre, mas não morre feliz não. Vou soltar uma paradinha. Vou ouvir. Só tem um, de dois. Então, o outro... Será que está naquele paredão lá? Que eu não lembro quando eu cheguei. Por que eu cheguei aquela porra? O que eu fiz aqui, né? Estou descendo... Ah não, é o que eu acabei de vir. Cadê aquela parada? Deve ser pra cá. Sei nem o que está acontecendo... Ah, foi aqui mesmo. Sei nem o que está acontecendo. Só fico... Tendo esse tiro aí. Pô, agora eu jogo como é fácil. Só... Fico na malandragem aqui. Porra essa porta, não é forte? Ih, vai dar merda por aí. Gostei, gostei. Eu vou precisar daquela porra. Vambora, vambora, vambora. E... Pô, morrei por aquela bobeirinha ali. Serião? Parecia um injusto. Vou botar tudo, meu Deus. Eu tenho que pegar a chave. Isso aí me foi mal bolado. É, achei meio repetitivo, né? Acho que o ponto extra hoje vai ser repetitividade, porque está repetitivo. Pegue o celular teu cu. Pegue o celular teu cu. Pronto. Desculpa a interrupção, mas... Pode ser coisa séria. Quem não sabe, está rolando guerra. Aí vai que alguém avisando que tem guerra aí perto, sei lá. Será que vai estar alguém ouvido no futuro com essa cara que está tendo guerra no rio? Não sabe de nada. Não sabe de nada. Fico pensando. A gente... Às vezes está estudando, está ouvindo falar de uma época antiga. Que guerra teve na Idade Média? Guerra dos 100 anos. Batalha de Ajinkur, sei lá. Mas pô, os caras viviam uma guerra dessas só. Às vezes viviam mais de uma, né? Mas assim, era muito bem delimitável, a gente nem foda-se. Não sei quem é historiador, que gosta dessas coisas de guerra, mas a gente tinha aquelas guerras lá do medieval. Será que daqui a uns 500 anos, alguém vai baixar esse vídeo e falar assim... Estou falando, né? Estou tendo guerra. E vai pensar aí, deve ser, sei lá, a Guerra do Afeganistão. Ah, deve ser a Guerra da Síria. Ah, deve ser, sei lá, uma guerra aí que ainda vai ter nos próximos 20 anos. Ou não, né? Ou estou viajando. Eu quase faleço de novo. Dá uma vida aí tio. Aqui é... Como é que eu pulo essa porra? Não pulo, né? Ah, pulo sim, precisa daquela desgraça. Vamos carregar isso aqui de uma vez. Tem que ser de uma vez, vambora. Se eu acertei o time, eu sou um gênio. Espero que... Não, não sou burro. Pô, já deu, 22 minutão? Tá bom, né? Não vou jogar essa porra tudo de novo, já joguei uma vez. É isso galera, vamos fazer aqui a contagem dos pontos. Primeira coisa, tem muito diálogos. Aí 5, tem diálogo pra cacete. Música, música 5 também, desculpa. Poder, tem poder. Tem vários poderes, não tem como não dar 10. Não tem ponto. Tem esses negócios... Não dá pra falar que não tem ponto, porque tem que ficar catando troço ali. Mas não é ponto. Vai, 9. Morre, pode morrer à vontade. Meio que pode, mas volta a lonjão. Não pode voltar a lonjão assim, 7. O gráfico não tem como, 10, daria 11, porque teve aquela hora que o bichinho apareceu no primeiro plano, fiquei surpreso, muito bonito. Difícil, mas nem tanto. Posso parar de voltar. Eu sei que sou burro, eu podia apertar bem em alguns lugares e salvar, mas vou ter que pegar as pedras de novo. Então... Vai, vou dar um... Longo, óbvio que isso é longo. 3. Deu vontade de jogar de novo? Sinceramente não, mas já joguei piores. Quem acompanhou aqui, então dá um 6. E o ponto extra... Não sei se eu falei que ia ser alguma coisa o ponto extra. Mas já esqueci. Já esqueci o que eu falei que ia ser o ponto extra, mas era alguma coisa que esse jogo ia ganhar um... Ganhar um 9 no ponto extra. Vou fazer as contas aqui pra gente achar... Achar a grande média. Será que ele... Acho que o primeiro aí é o Broforce que ficou com 8 e Blau. Acho que não vai chegar tanto, mas... É isso. Certamente vai... Vai passar direto. 7,1. Passou direto. Ficou atrás do Celeste, mas ficou na frente daquele outro horroroso jogo de um dia desse. É isso, rapaziada. Tomara que... O áudio não esteja atrapalhando a orelhinha sensível de vocês. Tem ficado bom. E até o próximo. Tchau, tchau.